Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda, MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada A gente sempre pega o botão do agulho Manda like aí pra nós Usando a inteligência na rima Tá no canal, rima é copilês Não sei qual é Licença pra chegar Alguns são Leviatã Enquanto eu sei que outros são apenas Levianos Eu vou alcançar o lugar que almejo Mesmo que eu Levianos Você acha que me matou Só que só me causaram leves danos Eu sou como a cena do Thor chegando em Wakanda Então leve-me a Thanos O AQ é videogame Eu sou God of War 3 Eu canto pros meus Falo de tela vermelha Já na tela só é vermelha Quando arranca o pote de Deus Me tá ligado? Vou te dizendo Então meu mano, você é mau vacilão Até porque você perdeu essa guerra Eu sou Cleiton Com arma de Hércules na minha mão Meus trucazinhos são meus Já os já fariseus Só que hoje você se fodeu O animal tá nos safaris meus Sabe por que que você vai entender? Breno Zimano é um fariseu Na batalha CTM Um salve para o JN Que eu volto um pouco Então é fariseu Conceitos com conceitos O prêmio da guerra é morrer como um homem Tem um velano digno Independente do signo Então, já que vamos versando em cima da prosa Quando eu partir daqui Peço que não esqueçam das rosas Não se porra de nada Pera aqui irmão Então eu vou fazendo Vou virar recordação Aí esse cara perde na ascensão Signo, tem o significado Você é ascendente e eu a ascensão Um, dois, dois Passou, passou Três, dois, quatro Quando eu começo a rimar Me confundo com a paz viva Uma máquina orgânica De instruição massiva Não tô entrando dentro da tua mente Quando se fosse um ácido Nunca nem a ideia e morrosa viva MCs se confundir Tomara não viva Eles dizem com você Coloco na minha mochila Porque agora vi eu sei destila Eu sou tipo um bicho papão Porque eu trabalho onde você cochila Eu vou Entrando na tua mente Com a construção perfeita É tipo 7.2 apontado pro peito Não importa qual colete Você vista que você deita Renato Você falou até de Van Gogh Vendo o que aconteceu com ele Em uma vida passada Onde ele era um artista Da mesma forma em que eles morrem E ele só é valorizado depois que ele já teve a conquista Mas ele Lembra até uns amigos falsos nesse traço É por isso que agora Mano tá no truque Os caras que não te dão mão Quando dá depressão Mas relaxa Se você morrer tem textinho no Facebook Só que eu tô valendo muito agora Você não entendeu que eu não sou obsoleto Eu sou Van Gogh Comigo você não pode Tô valendo quanto tá vivo E quando morrou o dobro preço Mas isso você não saca Não se destaca Você não é eficaz Eu sou como a Mona Lisa Tô parado Mas vale muito dinheiro Quando morrar atrás Eu sou outro artista Da era renascentista É por isso que agora Eu já tô salvando o mundo Na verdade Eu sou Michelangelo Começa a splinter A ratoeira A lante A convenção de vagabundo O que você não tá tentando Eu encaixo até de manhã O plano tá tentando Mas nem no vento Você consegue escrever Do jeito que escrevo eu Ok Mas na batalha Eu sou Pink Slash Você vai correr no Pink Crash Na batalha Você não faz Slash Tô pisando na tua cara Você é a máscara do Crash Deu pra entender? Mas eu tô rimando Te bato na batalha E cumpro a minha função Talvez você é tipo Crash Nebula Mas quando eu te bater Vai fazer uma Crash Em Nebulização Tipo Crash Sobe em cima desse beat Você não vai assimilar Sabe por que eu sou tipo Crash Então recomece É porque eu rimo E a tua mente começa A bugar, bugar Então Pelo contrário Eu sou selvagem Geral queria me devorar Por isso a pegada é de ovo E pra crescer nesse assunto Eu tive que ser cordeiro Em pele de louco Por isso que hoje eu tô aqui Se você não entendeu Não é verdadeiro Agora volta pra dentro do teu passo Porque eu sou dono do postoreiro Eu era o neguinho Do postoreiro Era zoado na minha escola Pelas mina E pelos parceiros Por isso agora meu mano Você sabe que não tem a queda O lobo guará não dorme na selva Só que domina a selva de pedra Falou da Shakira Não tem compromisso Você é Shakira Eu sou Shakiri Porque contra mim Virou queijo suíço Agora você tá por bike Eu sou a louca louca E ele tá por like Então você fica quieto A diferença é você sabe Que eu chego no papo reto A diferença é pra explicar Você é Shakira Enquanto eu tô no pique Ele te ganhar Aê Cê vai vendo agora As pontilines Sinto muito mais aqui Esse que é o detalhe A diferença São flashback e o arra Quem é polo perto Pronto lá Tipo o Deus do Sol Aquele ditava E te bater hoje É só o que me faltava A diferença nessa track Rima de criança na batalha De você virar o rim Rap Aê Cê entendeu Agora Mendo fraco Certo que contra mim Agora fica os caco Ele não é o Sol Não vai adiante Também é pra lua Vai perder e vai ficar Chora minguante Coelho e o rap É compromisso Mas pra ter sorte comigo Cê precisa mais que isso Mano Deixa eu te falar Fristaneiro Cê precisa não só o pé Vai precisar o coelho inteiro Cê quer falar de sorte Só que hoje eu sou preciso Não tem como quebrar o espelho Contra o próprio Narciso Rap Cê não sabe fazer o verso É somo iludido Mas mano Cê sabe Tenha calma Quebrando o espelho E contando os calcos Foi que eu encontrei minha alma Cega tua visão Da improvisada Ninguém falou de espelho Foi desculpa Pra puxar tua decorada Cê quer falar de caco Tô fazendo a sinfonia Como cê quer falar de caco Eu sou a mil A própria cacofonia Acabo com a ligação E com cal Para de forjar Cê não me atinge Parar de social Seu clube é sub-15 Então fica meio que mano Que são só as criancinha Me ataca e responde Não vem forjar Calma calcinha Só que você perde Pois agora você sai O clube e pêngui Só que os pinguins São do papai Então não tem como Não tô te matando Cê rima e nem tem mais Mas você não é MC Cê não faz frio Suave pinguim Eu não tô ced Eu tô rap fi Aí eu nem Eu tô ced Eu nunca faço fute É que rimando Você só fala bosta Por isso eu tô te matando Pra rimar eu uso a boca Oceanos Eu não tô em segredo Jota que faz a rima E aqui vai te bater Bom dia e companhia Esse cara decora Cê perde Vai embora É o Yudi Toma chora Nossa Nossa Que sequência foi essa Do JP agora Caralho O Breno Ficou ruimzão Pra tu nessa aí Eita porra Que sequência foi essa Nossa É que rimando Você só fala bosta Por isso eu tô te matando Pra rimar eu uso a boca Oceanos Eu não tô em segredo Eu não tô em segredo Maravilhoso 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 Jota que faz a rima E aqui vai te bater Bom dia e companhia Esse cara decora Cê perde Vai embora É o Yudi Toma chora Pagada Nossa 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 E o Yudi Tá mais chora Chora pra caralho Tá mais cheiro Tá mais chora Filha da puta Caralho Que sequência foi essa JP Caralho Que round Que round Acertou a primeira Aí na segunda O nego já gritou Não deu pra Ele nem fez nada Ele gritava Continuou rimando Perdeu o verso Acertou a outra Nego gritou de novo Ele foi Não fez nada Acertou a outra Ele precisou nem mandar a última Caralho 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 Ficou ruim Com o treino desse round Caralho Pegar esse round Aí é osso Cê é louco Bolado Aí eu comprei Ele foi bolado Mas essa última aqui Até me assustei Esse JP amassou A do Tubarão Foi brava A resposta do Croy Caralho Pro gulim Foi pesada Eita porra Aquela resposta Ela foi cabulosa Cê é louco Só rima bolada Só rima bolada A do gulim No começo Acho que contra o Big Mike Foi boa Cê é louco Aí só rima pesada Mas eu não respeito Porque é isso Brava Rapazinha Tá fiada Rapazinha Tá Deus que me fez doitão Gopalinha Tá brincando Cê é doido Rapazinha Nada vejo o confinista Vejo o que vocês acharam Tão de curar De fazer nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar Naquele Reddit E a enorme atrovinha Tá fiado Caralho Ei